Já passou dois minutinhos aqui do horário inicial, vou esperar só mais um minutinho para ver se dá tempo do pessoal trocar de sala e tudo mais, e a gente já começa já. Valeu? E aí E aí Bom, agora sim pessoal, eu vou começar primeiro aqui me apresentando brevemente. Meu nome é Thiago Barradas, eu sou engenheiro de software na Mundipag. Basicamente trabalho muito com aplicações web. A Mundipag é uma empresa que trabalha com pagamentos, então a gente faz bastante aplicações para processar pagamento online, cartão de crédito, boleto, débito online, criptomoeda, enfim, Safety Pay, Apple Pay, todos os tipos de pagamento que a gente tem disponível, principalmente no e-commerce. Algo que eu acho muito interessante, que eu gostaria de citar, é o fato de eu estar aqui hoje no FISLE. E hoje eu tenho 27 anos e o FISLE foi o primeiro evento de tecnologia que eu vim como participante, conhecer como era a estrutura de um evento. Isso tem 10 anos atrás, quando eu tinha entrado na faculdade, então eu não conhecia basicamente nada de tecnologia. Tinha acabado de entrar na faculdade, estava começando a explorar esse universo. E hoje eu fico muito feliz de poder estar aqui, 10 anos depois, podendo estar contribuindo com o evento, já com um pouquinho de experiência, uma pequena bagagem nas costas, poder compartilhar um pouco do que eu aprendi nesse tempo com vocês. Hoje a gente vai falar de um assunto que a gente pode abordar ele de diversas maneiras, tanto na visão da qualidade de código, quanto na visão focada em testes, uma visão um pouco mais aprofundada em arquitetura. Eu vou estar abordando mais o lado da qualidade do código em si. O assunto que a gente vai falar basicamente é Clean Code. É um assunto que provavelmente muitos de vocês já ouviram. E eu deixei um bordão por um mundo com códigos melhores, porque todos os lugares que eu já passei a gente sempre tem aquele sistema legado, aquele sistema que ninguém quer mexer. Muitas vezes é um sistema legado que foi desenvolvido há seis meses atrás. Então ele não é legado, ele é um sistema novo que foi mal desenvolvido e a gente tem que sofrer para estar dando manutenção nele, para estar entendendo como é que o sistema foi feito. Então já tive a oportunidade de estar falando sobre Clean Code também em outros eventos, em outras regiões do Brasil, no interior de Minas, em São Paulo, também em Florianópolis também tive a oportunidade de estar falando. E acho que o grande objetivo de hoje é que a gente pense em cada dia a mais produzir um código com uma qualidade superior. Que a gente saia daqui pensando que a gente tem que ter um orgulho do nosso código num nível muito absurdo, digamos assim. A gente tem que ter um código extremamente prazeroso de mostrar para os outros. um código onde a gente consiga ter orgulho de tornar ele open source. De deixar ele lá no GitHub aberto para todo mundo ver, utilizar. Muitas vezes a gente faz um código e não ficou muito bacana, a gente fecha ele. É um projeto que vai ajudar várias pessoas, a gente fecha ele e a gente não compartilha. Então, trazendo um pouco aqui também do objetivo do Fisle. E uma pergunta inicial, as pessoas que estão aqui agora, acredito que se interessaram pelo fato da gente conseguir produzir um código melhor. E todo mundo que está aqui, apesar de já estarem fazendo, às vezes, um código com uma qualidade muito boa, querem cada vez mais melhorar a qualidade do seu código. E, cara, muito obrigado a todos vocês que estão aqui para tentar fazer que os nossos códigos sejam melhores. A gente precisa muito disso. E, basicamente, essa palestra vai abordar os conceitos que o Robert Martin falou bastante, principalmente nesses dois livros. Basicamente, como eu vou abordar mais a parte de qualidade, eu vou estar abordando mais a primeira edição, que é o Clean Code. E vamos imaginar que é como se fosse um resumo de algumas técnicas que ele apresentou no livro. Eu vou estar apresentando aqui para vocês de uma maneira um pouco mais rápida e sucinta. Quem quiser se aprofundar mais ainda no assunto, eu indico a leitura desse livro, que é muito bom. Bom, basicamente, o Clean Code, aqui eu deixei a definição como princípios do Clean Code, mas a gente pode estar tratando isso não só como princípio, mas também como objetivo do Clean Code. Então, a gente tem que, uma leitura um pouco mais rápida, basicamente a gente tem um código bem estruturado, onde a gente não tem duplicação, a gente consegue entender facilmente o código, a gente tem uma legibilidade do código, a gente tem um código testado, e a gente tem um código que não tem dependências, padrões definidos, fácil manutenção. Muitos desses princípios são consequências da aplicação das técnicas. Se eu aplico diversas técnicas que eu tenho no Clean Code, eu consigo prover uma manutenção fácil no meu código. Se eu aplico as técnicas do Clean Code, o meu código terá padrões bem definidos. Então, são os princípios que se tornam objetivos do Clean Code. E, como o Martin falava, qualquer tolo consegue escrever um código que um computador entende, mas somente bons programadores escrevem códigos que humanos podem entender. Então, cara, a gente pode escrever de várias maneiras, de diversas estruturas, e não necessariamente vai existir um certo ou errado, porque diversas implementações podem gerar o mesmo resultado. Mas, o grande objetivo, durante uma escrita de um código, é você pensar que a pessoa que vai estar usando aquele código depois, e vai estar fazendo manutenção naquele código, ela vai conseguir ler e entender aquele código. A gente programa para pessoas, não para computador. O computador entende qualquer coisa que eu escrever, ele vai entender e vai conseguir processar. Agora, outra pessoa que vai pegar meu código, não necessariamente vai estar conseguindo. E, muitas vezes, nas empresas que eu passei, eu reparei bastante isso, que as pessoas têm vergonha do seu código. Você chega, quer ver o código da pessoa, a pessoa se esconde, vai para debaixo da mesa, troca a tela, dá um alt-tab e já vai para o navegador, muda. Enfim, ele sai da IDE dele, de desenvolvimento, porque fica desconfortável de estar programando e ter alguém atrás observando o que ele está fazendo, ou de estar sendo julgado, ou ele já sabe que o código dele não está com uma qualidade aceitável. Então, ele se esconde e, muitas vezes, justifica. Está bagunçado, vou consertar depois, vou refatorar depois, o que nunca acontece. E filho feio não tem pai. Depois, passou um tempo. Quando, na época que eu estava citando aí, que eu vim aqui no FIS, 10 anos atrás, comecei a aprender a programar. A primeira empresa que eu trabalhei, a gente não usava versionador nenhum, sistema para versionar o código. E era meio que separando a paixinha mesmo, botando o underline old, o underline old, 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 30 vezes. E, cara, ali não tinha nem o nome do pai. Hoje em dia, a gente tem lá, a gente pode estar usando o git, tem lá a data de nascimento, a filiação do cara, quem que fez aquele código. Mas, mesmo assim, ninguém fica voltando. Muitas pessoas modificam o código, a gente não sabe quem realmente é o dono. E um cara sempre atribui ao outro. Aí, o cara sai da empresa, o cara que está no projeto, quando vai falar do projeto, pô, aquela parte está ruim. Aí, fala o nome do cara, pô, fulano, era... Isso acontece todo dia. E, cara, a gente ouve também diversas desculpas, questão de tempo, prazo, que não foi negociado com o gestor, enfim, não houve um planejamento adequado. A gente não pode aceitar esse tipo de desculpa, tá? Quando a gente estiver desenvolvendo, a gente tem que sempre parar e planejar todas as nossas ações, já sabendo o que a gente tem que entregar. Se eu vou falar um pouquinho mais, quando chegar na parte de teste que eu falo do TDD, onde a gente consegue pensar antes de agir, tá? É um pouquinho mais... A gente evita ter esse tipo de desculpa, tá? E, basicamente, é isso. A gente tem que ter orgulho do nosso código. A pessoa tem que estar atrás de você, você tem que falar pra ela, não, cara, senta do meu lado, vem ver o que eu estou fazendo aqui. É irado o que eu estou fazendo. Aí, você mostra pra ela e tal, compartilha, troca, ouve a sugestão dela, e melhora mais ainda o teu código. E uma dica do Bart, que a gente vai sair daqui hoje, vai escrever no quadro umas 100 vezes, pelo menos, que a gente nunca mais vai escrever um código com uma qualidade ruim. A gente nunca mais vai escrever um código ruim. E eu vou começar agora a fazer um resumo, né? Basicamente, tá? Dos conceitos passados, no livro do Clean Code. E, chamado do Robert Martin, vou falar Tio Bob pra ser mais simples. E, vou começar a falar aqui da nomenclatura, tá? Basicamente, a gente tem que usar nomes que revelem a intenção, e isso seja pra qualquer tipo de situação. Seja numa classe, seja num objeto instanciado, numa propriedade. Evitar usar sigla, evitar, tentar simplificar e complicar a leitura. O computador vai entender qualquer coisa. A máquina entende qualquer coisa. Mas o humano, não. Então, tem que ser extremamente claro. E, o que eu vou focar, basicamente, aqui o tempo todo, é a questão do padrão. A gente tem que manter o padrão o tempo inteiro. Então, aqui tem um exemplo, aqui. Um código, né? A maioria dos códigos aqui são códigos reais, que, apesar de serem trechos simples, a gente encontra isso no dia a dia, e eu extraí isso de códigos de produção, tá? Você encontra coisas como TXI, que pra mim não faz nenhum sentido. Você olha assim, você não sabe o que significa. Repo.get. Eu não sei o que ele está obtendo. Eu tento supor que ele está em algum repositório, tentando obter alguma coisa, mas não sei qual é o repositório, nem o que ele está tentando obter. Então, nenhum desses nomes está revelando a intenção do que ele realmente faz. Aqui embaixo, já reescrevendo um pouco adaptado para o que é proposto no Clean Code, eu não me preocupo com o tamanho que eu vou estar escrevendo e tudo mais, mas eu deixo a intenção extremamente clara. Então, eu botei aqui, Transaction Installment. Então, eu sei que essa aqui é uma propriedade inteira que representa o número de parcelamento de uma transação. Então, pra mim, isso fica extremamente mais claro. Uma pessoa que for ler um código posteriormente vai conseguir entender o que você quis fazer ali. E embaixo também, aqui eu chamei de Transaction Repository, ou seja, é um repositório um pouco genérico de dados, de transações, e eu mandei ali obter as transações. Aí tem gente que fala, mas eu disse aqui Transaction Repository, GetTransactions. Se eu já não estou em um repositório de transações, isso não fica redundante? Pode parecer redundante, mas se você pega alguém que vai utilizar o código que você fez, que foi o repositório, e o cara escreve Repo, você já perdeu o significado da tua classe, que o cara não sabe mais o que ela é. Então, pelo menos, aqui estaria Repo.GetTransactions. Iria minimizar alguém fazendo um código mal feito. Então, por mais que muitas vezes pareça redundante, é importante que a gente escreva sempre a intenção real de tanto do objeto, do método, enfim, das suas propriedades, o nome da classe, tudo isso. A questão de manter o padrão, a gente vai falar também ao longo de toda a palestra, se aqui eu estou utilizando o meu método com letra maiúscula, tudo mais, iniciando com maiúsculo, separado por maiúsculo, eu vou usar isso o tempo inteiro, eu não vou ficar mudando o meu padrão. Uma variável que está dentro de um escopo, bem definido, como que eu criei, ela tem início, meio e fim dentro de um método, eu sempre estou usando o minúsculo para inicializar, para dar o nome dessa variável. Então, sempre que eu tiver uma variável bem definida dentro de um escopo, eu vou usar esse mesmo padrão. E por aí, eu vou seguir. A classe segue o mesmo padrão que eu acabei de falar, que tem que revelar a intenção. E o mais importante também, para classes, é que sejam substantivos. Muita gente tem mania, às vezes, de dar nomes ou de ação, ou usam algum nome extremamente aleatório, que não faz sentido. A gente tem que tentar sempre tornar palpável o que a classe está representando. Aqui, com um exemplo, acho que vai ficar um pouco mais claro. Aqui eu tenho uma classe que eu chamei de cut. Ela iria, basicamente, ser uma ação. Cut seria cortar. Na verdade, isso deveria ser um método e não uma classe. E aqui já faz mais sentido quando eu traduzo aqui para cutter, que seria cortador. Então, a minha classe cutter pode ter um método chamado cut. Mas o cut não deveria ser o nome da minha classe. E embaixo também, evitar usar siglas. Por mais que a gente tenha diversas convenções que a gente já usa há muito tempo. A questão do DTO, do DAO. Tem diversas siglas que a gente já usa. Mas, cada vez mais, a gente tem que tornar genérico e deixar o nome legível para os humanos. Muitas vezes, as pessoas criam também alguns padrões, siglas, e acham que vai diminuir o tamanho. Mas, a curvatura para alguém entender o teu código é muito maior. O cara entra na empresa, o cara tem que ler um manual inteiro de como a empresa funciona. Normalmente, é uma bíblia. E o cara não consegue ler. O cara não aplica aquilo na prática. E tudo fica misturado, na verdade. Você pega o que a empresa propõe que seja o padrão da empresa e começa a ficar tudo uma zona. Então, tornar as coisas um pouco mais genéricas e legíveis. Nesse caso aqui, eu chamei de Custom Repository. Fica mais claro e legível. Resumindo, todo o seu código tem que ser como se fosse um texto, um artigo, alguma coisa que você consegue ler de maneira prática. A questão do método que eu acabei de falar devem ser representados por verbos. O nome claro, o seu contexto, é a questão que eu falei antes, no primeiro ponto, sobre o GetTransactions. não tem problema eu ser um pouco redundante. A questão daqui também não é só nomenclatura. A questão, o método. Tem diversas pessoas que apoiam que o método não pode ultrapassar X números de linhas. Eu parto do princípio, eu costumo aproximar de 20 a 25 linhas e já começa a ser um limite. Para mim, já é algo meio alto até. Eu tento sempre extrair em outros métodos, atribuir funções para outras classes. Aí depende. Vai ter algum padrão, você pode estabilizar isso. Quero 15 linhas para ser mais rígido e ter as coisas extremamente pequenas, fáceis de entender. E extrair sempre que puder em métodos auxiliares quando você não conseguir diminuir de outra maneira e não conseguir atribuir a responsabilidade em um outro cara. Pelo menos a legibilidade do teu código vai ser mais simples. Métodos devem fazer apenas uma coisa. Isso daqui é aquele método que se você passa um parâmetro, ele faz uma coisa. Se você passa outro parâmetro, ele muda a ação dentro do método. Aí tu bota lá dentro um switch case. E dentro de cada switch case tem uma porrada de coisa lá fazendo. Cara, tu pode até botar um switch case, mas cada switch case vai chamar um outro submétodo para poder ficar um pouco mais claro e você não vai deixar aquilo ali um macarrão dentro do teu código. Você vai deixar tudo organizado. Argumento booleano não costuma ser muito legal. Eu vou mostrar no exemplo, vai ficar mais claro também. Métodos também com muitos parâmetros. Trocar por estruturas classes. Você bota para ele receber um objeto e trabalhar com objeto em vez de passar 10 parâmetros dentro da assinatura do teu objeto. E, cara, o mais importante também para todos os pontos é seguir o padrão. Aqui eu vou... Esse exemplo aqui. Eu tenho um método ali em cima que é new. Recebe o nome, o e-mail e uma idade aqui. Beleza. É que ele faz tudo errado já, né? Desde o nome do método até a parte do código. Então ele bota aqui repositório. Ele instancia aqui o repo. Bota um get pelo e-mail aqui. Começa a ficar difícil de entender. E aqui embaixo eu tenho aqui um outro exemplo. Ele retorna uma lista de transações. Tem um get transactions. O nome está ok. Mas ele passa um argumento booleano para estar filtrando essas transações. Então eu quero obter transações que estejam autorizadas ou não autorizadas. muitas vezes pior do que isso o cara usa um booleano de três valores. Porque ele pode ser true, falso ou nulo. E o cara tem um tipo de tratamento para cada um diferente. O que é pior ainda. A gente tem que evitar fazer esse tipo de código. Aqui, otimizando esse código que a gente acabou de ver o new user que recebia um monte de propriedades eu botei aqui register user. Fica muito mais claro. Eu sei que ele está registrando um usuário. A intenção do método é clara. E eu não passo mais um monte de parâmetros. Tudo bem que no meu exemplo eram somente três parâmetros. Ainda é aceitável. Mas quando você começa a passar mais parâmetros eu considero de quatro para cima eu tento sempre extrair para uma montar uma estrutura de dados definida para estar recebendo esses valores. Aquela parte que ele iniciava o repositório verificava tentava obter o usuário pelo e-mail para poder voltar e tudo mais essa não é a função desse método. Esse método qual a intenção dele? Ele registra um usuário. Ele não é um método que valida o e-mail. Tudo bem. Ele precisa validar o e-mail para prosseguir. Então eu começo a atribuir uma função única para cada método e eu extraio aquela parte para um outro método. Se o e-mail estiver disponível e passo o e-mail do usuário. Então aqui eu vou prosseguir com o cadastro dele que vai ser provavelmente uma inserção um banco de dados e tudo mais. Mas eu começo a segmentar a responsabilidade cada um só faz uma coisa o que tem que fazer e o código começa a ficar muito mais legível. E aqui embaixo o exemplo do argumento booleano em vez de eu passar a ter um método getTransactions que recebe um true ou falso para estar filtrando as minhas transações eu crio um método para obter transações autorizadas que seria eu estar passando o meu argumento como true e crio um outro que obtém as não autorizadas. Então eu não passo mais argumento booleano eu crio dois dois métodos específicos que vão fazer aquela ação específica para cada um. Se o código aqui dentro for parecido tudo bem não tem problema você criar um sub um extrair um outro método aqui mais genérico para fazer essa operação. Mas digamos que a interface para o usuário que define o teu domínio da tua aplicação aí pensando um pouco mais quem já aplica o DDD no dia a dia ela tem que estar definida sem receber aquele argumento para quem vai utilizar aquela classe. A parte de de condição também é bem interessante que às vezes a gente faz um baita um if com cinco condições e aí essa condição ela é importante para validar em alguns pontos daquela classe. Vou dar um exemplo aqui que a gente estava ali do e-mail que estava disponível do usuário ali o cara usa isso na hora do registro e tem um outro método que faz uma outra coisa que ele tem que verificar se o e-mail está disponível também. Aí o cara repete essa condição em cima e embaixo. E aí quando o cara tem que mudar essa condição porque agora não basta só ser o e-mail é o e-mail e o CPF do cara ele tem que mexer em dois lugares e você começa a deixar complexo a manutenção e a legibilidade do seu código também fica prejudicada. Então esse aqui é um caso bem simples mas que eu uso mais de uma condição e trato de maneira eu extraio esse método. Então aqui em cima eu tenho um if que eu olho para o status da minha transação se está autorizada ou capturada e faço alguma coisa. Sempre que eu tenho uma condição que eu tenho mais de um elemento dentro sem dúvida nenhuma eu vou extrair isso para um método que só trata a condição. Normalmente a gente eu trato com o nome se é elegível para tal ação ou de alguma maneira genérica se o usuário tem o e-mail está disponível alguma coisa do tipo. Aqui por exemplo eu iria perguntar aqui se ele está elegível para o cancelamento passo a transação como argumento. Então eu estou basicamente eu esqueço qual que é a regra de negócio que define que a minha transação pode ser cancelada. hoje eu tenho que a minha transação pode ser cancelada se o status dela for autorizado ou capturado. Se amanhã eu preciso mudar essa minha regra eu só vou mudar nesse método e todo mundo que precisa verificar se uma transação pode ser cancelada ou não consome a mesma regra de negócio. Eu só preciso modificar em um único ponto. Sobre objetos e estruturas de dados tem a lei de Demeter que basicamente diz é um pouco como se for ler às vezes na primeira vez você fica um pouco confuso com essas siglas mas depois você entende que é aquilo que a gente aprendeu na faculdade de orientação objeto que a gente sempre pensou cara é tudo muito conceitual é tudo muito teórico e na prática de mercado não é assim mas só que a base científica e acadêmica ela ela traz bastante conhecimento sobre como realmente aplicar isso da maneira correta então a gente tem aqui basicamente que um método de uma classe estão chamando método de M e de uma classe C ele só vai conhecer os métodos da própria classe os objetos que ele mesmo criou que aquele método instanciou os objetos que ele recebeu por parâmetro ou objetos que estão em propriedades da instância de C quando a gente começa a pensar dessa maneira começa a ficar um pouco cara eu estou criando muito método estático como utilitário para resolver o mundo e vou segmentando tudo isso começa a deixar também o código um pouco confuso a parte de abstração aqui abstração é um conceito já mais já mais bem definido a galera que está aí já bem aplicada no mercado usa deve usar o tempo inteiro espero mas basicamente é quando tem um objeto que tem alguma coisa uma classe que tem uma estrutura em comum com outra classe que faça sentido porque se não fizer sentido não tem problema eu escrever duas coisas separadas que sejam parecidas nesse caso eu dei um exemplo aqui com duas transações de cartão de crédito e aqui as duas tem o valor da transação em centavos só que independente se é uma transação de cartão de crédito ou uma transação de débito online uma transação por si só que é um nível um pouco mais abstrato toda transação tem que ter um valor então eu já consegui abstrair aqui uma classe aqui transação que tem o meu valor e eu crio duas classes que herdam aquele cara ali isso aqui muita gente olha e fala mas isso é muito bobo isso a gente aprendeu quando a gente estava aprendendo a programar só que na prática o cara não faz isso e aí quando você vai fazer uma modificação você tem que mudar em vários lugares então começa a dificultar a manutenção do teu código quando você está fazendo teste também complica tudo que você tem tem pontos de falha em mais de um lugar para apenas um possível problema você está tendo código duplicado dificultando a manutenção do teu código tá comentário eu gosto muito de escrever um código sem comentário esse é o ponto que eu parto se eu preciso botar comentário é porque meu código não está claro então o melhor cenário é um código sem comentários onde você vai ler o código e o código é o próprio comentário o código diz o que ele faz é uma leitura que você consegue compreender todos os fluxos tudo que ele está fazendo claro você pode usar de vez em quando tem hora que não dá para fugir tem algum momento do código que você chega num negócio meio complexo e cara não tem como tornar aquilo simples porque a regra de negócio é complexa então preciso explicar ou então quando tem questão de licença de uso documentação você vai botando ali o comentário antes do teu método só para documentar para quem chama o método ver lá na ideia bonitinho essas coisas beleza mas no meio do teu código se tu botar tipo if user igual a null porra aí tu bota um comentário em cima verifica se o usuário está nulo cara não faz nenhum sentido primeiro que você está falando que já estava escrito no teu código e mais importante também manter o padrão até mesmo no teu comentário um exemplo de um comentário aqui que não faz sentido é esse aqui em cima que eu botei um if gateway igual a mundipag ele faz uma operação e o comentário ele diz que está verificando se o gateway é a mundipag mas o meu if já está me falando isso ele basicamente está tentando reescrever ali e falar a mesma coisa que o meu if me diz se eu preciso botar um comentário ali para sinalizar alguma coisa tem que ter algum sentido além do que o próprio código já me diz aqui embaixo reescrevendo tendo algum sentido o meu comentário seria eu botei aqui if gateway igual a mundipag ele dá um retry na minha transaction beleza mas por que eu tenho um if se o gateway for igual a mundipag aí ele explicou ali imagina que isso aqui é um sistema que tem vários gateways somente se for da mundipag ele vai fazer aquela operação aí ele deixou explícito que a mundipag é o único gateway que faz a retentativa de uma transação então ele está falando esse cara não está aqui à toa só funciona para esse cara qualquer um outro não vai funcionar porque os outros não permitem isso então já está começando a envolver uma certa regra de negócio formatação do código não existe um padrão definitivo a gente para cada linguagem para cada comunidade a gente tem a gente tem um padrão um pouco diferente então a primeiro momento tente sempre seguir o da comunidade que é muito mais fácil primeiro você vai contratar um cara eu estou numa equipe a gente está trabalhando sei lá com node aí eu preciso contratar um cara da rua o cara que eu contratei ele provavelmente conhece alguma coisa da comunidade já conhece sobre node se ele chegar lá e eu tiver um padrão totalmente diferente ele tem que ter uma curvatura para entender como é que tudo funciona e isso torna mais sujeito a erros de deixar diferente do meu padrão se o cara já usa o padrão da comunidade de mercado é mais fácil não tem problema você ter o seu próprio padrão beleza mas você vai ter que ter só esse cuidado de quando o cara entrar deixar ele bem educadinho para seguir o teu padrão que basicamente seria definir as regras do time e tudo mais e tentar sempre se basear no padrão que a comunidade propõe acabei de falar isso não importa qual é o tipo do padrão se o padrão diz que você tem que botar um nome gigante ou um nome enfim de qualquer maneira você segue o padrão e sempre que você for mexer em um código que estiver você está corrigindo um bug mas você está vendo todo o código lá vocês tem um padrão pô corrija o código logo inteiro você está vendo que aqui em cima está um pouquinho fora do padrão sempre dá aquela melhorada na formatação do teu código para ele ficar todo por igual sobre as sessões é é um assunto que depende muito da linguagem que você está usando também o cara que programa em Go o tratamento de erro em geral normalmente é quase é um alt para uma outra variável então é muito difícil você aplicar da forma que eu vou estar mostrando baseado em .NET em todas as linguagens mas sempre tem como você pensar em como aplicar em outros eu estou falando isso porque alguém veio me perguntar do Go e eu não soube ajudar muito bem porque eu até conheço mais ou menos como é que funciona tal mas nunca fiz nada muito profundo com o Go então eu não soube ajudar ele em como aplicar a melhor prática para tratar o erro tratar a exceção dele evitar utilizar código de erros erro 4001 aí o cara tem que ir lá em uma tabela ver que erro era aquele e nada faz sentido utilizar exceções específicas então a gente sempre cria muita exceção customizada e a gente fica trabalhando com essas exceções acho que faz muito mais sentido cada um após ter um comportamento diferente eu vou implementando essas regras para elas tratar exceções exclusivamente em métodos não importa o quão grande seja esse tratamento e mantenha sempre o padrão aqui eu vou dar um exemplo são códigos que nem eu falei a maioria deles reais e esse cara aqui ele pega aqui obtém a transação pega o resultado aí ele verifica resultado é falso e o erro deu not found então faz uma coisa se não volta ali o carinha ali cara é melhor você criar uma exceção ali customizada not found exception beleza então eu tento obter a minha transação e dentro do meu get transaction em vez de eu popular o objeto de retorno com erro code not found success igual a false e qualquer coisa do tipo aconteceu o erro eu jogo a exceção pra cima e dentro dela eu boto qual foi a mensagem enfim algum outro dado adicional e eu vou tratar sempre fora no cara que tá chamando aquele cara tá sobre testes eu escrevi eu escrevi essa primeira primeira frase mas eu discordo dela se tiver flexibilidade para usar o TDD use eu discordo porque mesmo se não tiver flexibilidade você tem que tentar usar o TDD tá você sempre tem que planejar antes de executar e aí o que eu tava falando antes também de você casar o TDD com o DDD o TDD não necessariamente vai surgir antes de você ter qualquer código o código que eu falo é qualquer coisa escrita tá muitas vezes eu tento seguir um padrão onde eu tento definir o domínio do que eu quero resolver tá então usando ali a arquitetura do DDD eu vou definir alguns modelos vou definir algumas interfaces que eu sei que provavelmente eu preciso ter aqueles comportamentos tá e aí sim se eu tenho interface bem definida vou usar uma gestão de dependência também tudo bonitinho que é o princípio também de você conseguir fazer um teste sem dependências né eu já consigo pegar o meu domínio e criar testes pra ele testes unitários e sem me preocupar com o fluxo muitas vezes as pessoas só querem uma coisa 100% de code coverage e não importa se realmente testa o negócio tá então o cara ele já quer pegar um código implementado e aí ele pega escreve um teste pra passar naquele fluxo ele escreve outro teste pra passar no outro fluxo e quando ele passa em todos os fluxos ele fala tá testado mas não é assim pode ser que eu precise ter um teste que na verdade pode ser que eu precise ter diversos testes testando o mesmo fluxo pra garantir que quando eu fizer uma alteração todas aquelas condições que eu quero atender de teste continuam válidas então o teste eu tenho que pensar em regra de negócio no meu input meu output esqueço que o método faz interno tá obviamente quando eu começar a botar dependência no meu na minha interface tudo mais esse cara agora vai acessar um outro cara então quando eu for fazer o teste eu tenho que usar um mock fazer alguma coisa então conforme você for fazendo a implementação você tem que ir alterando também algumas coisas no teste é normal mas fazer orientado ao domínio da tua aplicação desenvolvendo o domínio primeiro você tá planejando antes de executar então o teu código tem muito mais chance de ficar legível dessa maneira tem também o que é chamado de first que é basicamente é um monte de figla que vai definir alguns pontos interessantes que devem acontecer nos testes a gente começa ali com o fast o teste tem que ser rápido se eu tô rodando um teste e o teste demora três horas pra rodar esse teste não serve eu não consigo trabalhar com um teste que demora muito eu tenho que ser capaz isso aqui vai estar já no terceiro ponto ali no terceiro não acho que eu não escrevi aqui não mas beleza o teste tem que ser rápido porque hoje em dia desenvolvimento de software tá muito associado a metodologia ágil então cara hoje a gente vai usar tem o vai ter sei lá vai ter o cara lá do DevOps que automatizou todo o teu processo e pô tu faz um commit ele já faz a validação roda os testes já faz o deploy e aí roda a testa de integração aí joga pra produção faz tudo muito automático e se fazer um deploy demora três horas você não consegue nem ver o resultado do teste você não consegue nem saber o que aconteceu você esquece até do resultado independente né não deve ter dependências então isso aí quando a gente estiver desenvolvendo o teste a gente tem que se preocupar em fazer utilizando boas práticas também de mercado usar injeção de dependentes inversão de controle enfim pra que a gente nunca esteja testando mais de uma unidade ao mesmo tempo isso aqui é voltado pro teste unitário tá afinal o teste unitário é pra testar uma unidade ou seja eu quero testar o código que tá dentro de um método específico tá eu não tô testando uma classe eu tô testando apenas um método e um método faz uma coisa específica então o teste unitário eu tô testando uma unidade que faz algo ali específico e se esse método usa um outro cara eu não posso estar testando o meu método e o outro cara o outro cara tem que estar eu tenho que mocar ele ali né tornar ele como se fosse um objeto falso pra quem não costuma utilizar mock mas basicamente é um dos princípios também que o tio Bob traz no no livro dele é repetível ou seja uma tradução muito boa que eu fiz aqui repetível os testes devem funcionar em qualquer ambiente então essa semana mesmo aconteceu comigo tinha uma tarefa de teste de integração pra acontecer no time o cara fez o teste aí ele deu o done na hora do review ele falou não tá done e tal mas o teste tá funcionando na minha máquina tal mas tá quebrando no stage ele falou não no ambiente de stage não funciona eu falei não então não tá done então você tem que corrigir isso né então quando ele tava subindo rodando dentro de um container docker que é o nosso ambiente de stage é tudo baseado em container cara não funcionava então não adianta esse tipo de teste o teste tem que ser um teste mais agnóstico de ambiente então ele tem que rodar em qualquer qualquer plataforma obviamente que suporte a tua aplicação self-validation ou seja ele mesmo se valida então se eu tô fazendo um fluxo de CI e meu teste falhou ele tem que impedir que a parte do meu continuous delivery ou do meu deployment aconteça então eu não vou nem distribuir o pacote ou nem gerar o meu artefato de distribuição porque aconteceu uma falha então o teu fluxo de teste aí já é um pouquinho mais amplo no TDD que é a questão do fluxo inteiro ele não pode chegar até o final se alguma coisa acontecer de errado isso daí normalmente as próprias ferramentas já ajudam a gente a fazer isso e o timely que seria meio a questão do tempo de quando você desenvolve e aí é pro TDD tem que ser feito antes do código antes do código seria o código mesmo de verdade a tua classe implementada não tem problema tu definir domínio primeiro e é até o ideal deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui ainda acho que dá certinho aqui tem também esse ponto aqui que é a regra do escoteiro eu falei durante também sobre o fato de você passar num código e sempre teve alguma coisa errada de formatação sem melhorar ele mas a regra do escoteiro é basicamente eu nunca fui escoteiro mas eu li isso aqui e decidi replicar deixar a área do acampamento mais limpa do que quando e como você encontrou e a regra do programador é essa daqui traduzida pro nosso universo que é deixar o código mais limpo do que quando e como você o encontrou então eu tenho que corrigir um problema no código eu tenho que implementar uma feature nova cara eu tô fazendo refatoração o tempo inteiro eu não posso passar por um código pode ser o código que eu fiz semana passada eu vou mexer em alguma coisa porque tem algo novo então a estrutura pode ficar melhor do meu código o tempo inteiro fazendo refatoração você tem que fazer refatoração contínua daqui a pouco você vai virar até um termo aí também mas é muito importante que o time esteja educado pra isso só assim você consegue atingir um alto padrão de qualidade no seu código aqui no final eu botei algumas outras coisas que eu acho importantes principalmente pela característica do evento do Fisle então vou falar algumas coisas aqui mais voltadas tem dois pontos aqui de discussão uma discussão simples e tem outro ponto que é o que é sobre repositório open source algumas coisas assim que de uma certa maneira vão refletir em tudo que a gente falou aqui agora os pontos extras são duas discussões que eu botei aqui que já me perguntaram no final da palestra e aí como é que é o padrão do idioma eu tenho um código em inglês faço comentário em português eu faço comite em inglês comite em português como é que eu faço isso né cara minha resposta é muito simples você tem que conseguir expressar o que você quer falar se você tem capacidade de falar isso em inglês pô melhor ainda então o teu código vai ser escrito em inglês se os comentários estiverem tudo em inglês você tem basicamente um único idioma no teu código ah mas eu não consigo me expressar tão bem em inglês cara não tem problema você escreve em português mas você tem que conseguir passar ali o que você quer falar seja regra de negócio seja como eu falei o comentário é desnecessário eu só vou fazer um comentário se realmente é uma parte complexa do meu código eu preciso explicar se o meu inglês é ruim como eu vou explicar algo complexo com algo que eu não consigo expressar né então começa a ficar um pouco complexo e isso tem que acontecer no time não adianta um exemplo pô eu não sei nada de inglês o cara do meu lado sabe muito então ele faz o comentário em inglês eu faço em português maneiro eu faço como eu consigo expressar ele também mas eu não consigo ler o que ele expressou e ele consegue ler o que eu expressei então ferrou tudo então de acordo com o nível do teu time você também tem que nivelar isso e aí é uma decisão até mesmo mais do cara que está como líder técnico do projeto tudo mais e que vai vai fazer com que todo mundo siga aquele padrão ele tem que ver o nível de maturidade do time e outros aspectos para isso tá então é importante só ter esse cuidado um ponto que assim cara é extremamente idiota e simples mas que por esse ponto já passei já perdi longas horas da minha vida discutindo é um ponto mais idiota do mundo que é chaves em cima ou embaixo cara eu prefiro com a tecnologia que eu mais utilizo que é a dotnet eu mais utilizo ela e o padrão é botar embaixo eu prefiro usar embaixo é como eu acho que o código fica mais limpo porque ele dá um espaçamento ali para eu conseguir enxergar sem contar que ali eu só estou usando três linhas e ali eu estou usando quatro então bem ou mal meu código tem que ser menor ainda porque então o meu método de 25 linhas eu estou gastando linhas ali à toa sabe então cara eu gosto eu acho que fica muito claro mas se eu peguei um projeto de um outro cara e vou fazer um pull request porque quero corrigir alguma coisa lá para mim e tal e o cara está escrevendo com chave em cima eu não vou botar com a chave embaixo eu vou manter o padrão eu vou seguir como todo o restante do código foi escrito então o mais importante de tudo é o padrão você define com o seu time como vai funcionar e depois disso você vai manter o padrão para o resto da vida o que não pode acontecer é ter uma chave em cima e em outro lugar ter a chave embaixo aí você está quebrando o padrão do projeto tem um outro ponto que eu não adicionei aqui eu estava discutindo semana passada e não incluí mas me gerou uma longa discussão por um assunto também idiota que era a questão da necessidade do ponto e vírgula no final enfim a gente não chegou a nenhuma conclusão a gente ficou discutindo cara a mesma conclusão que eu falei aqui serve para o ponto e vírgula no final ou não que é cara se o código está todo sem ponto e vírgula no final tem um time que está fazendo isso lá na multipag mantenha assim que não tenha nenhum ponto e vírgula no final que ele seja todo uniforme igual e aí você vai seguindo a parte do repositório é importante porque cara você chegou você codificou todo o teu teu projeto lá tua ideia e cara ela pode ajudar um monte de pessoas você tem que tornar esse negócio open source agora e cara teu código está lindo está bonito você está usando boas práticas o código está todo pequenininho os pedaços dele tudo bem escrito você quer botar para fora agora você vai lá no github cria um repositório dá um commit sobe e bota o link e fala aí galera está aí para o mundo só que ninguém sabe usar o teu projeto nem sabe para que ele serve nem como ele foi desenvolvido qual que foram as fases de desenvolvimento então e para quem está trabalhando com o time é muito importante conseguir avaliar também um pull request muito comum a gente ter o review do código do amiguinho e muitas vezes você também revisa o código mal está muito ligado a forma que tudo foi feito essa primeira parte aqui diz utilize commits pontuais com pouco código e de mudanças específicas isso aqui está associado com o clean code no ponto onde um método deve fazer apenas uma coisa então a gente vai fazer agora uma analogia um commit tem que estar subindo apenas uma coisa então as vezes o cara faz um commit que sei lá que resolve todos os problemas do mundo aí eu vou olhar tem 5 mil arquivos modificados 300 mil linhas modificadas cara desculpa eu vou passar o olho mal e porcamente ali se eu ver alguma coisa rápida na minha leitura dinâmica eu até vou sinalizar mas de resto eu vou aprovar um código provavelmente ruim porque eu não fui capaz de avaliar porque está muito difícil de olhar aquilo tudo eu não vou ter esse tempo também todo de ficar ali olhando tanta linha agora se o cara ele utiliza commits pontuais ele vai fazer lá ele pegou vou crime a branch e tal aí subi lá atualizei as dependências eu comitei atualizando dependências aí eu implementei agora sei lá a camada aqui de repositório implementei aqui a camada de repositório eu subo tudo separado na hora do teu review você consegue ver exatamente como que foi primeiro a linha de pensamento que o cara seguiu como ele se organizou para fazer tudo mais se ele aplicou o TDD ou não porque se ele já comitou primeiro implementando camada de repositório ele já não fez TDD então ele além de conseguir ver você consegue no commit a commit e ver pedaços pequenos de código e fazer o review em cima dos pedaços pequenos então aí você consegue fazer um review de verdade consegue realmente achar possíveis problemas no teu código utilizar algum workflow de trabalho isso é importante o cara não ficar commitando nem na master nem na na branch de develop e tal e acho que o git flow para quem não conhece eu não vou me aprofundar muito aqui no workflow mas é um fluxo basicamente o cara puxa a branch dele de trabalho tem todo um fluxo para não ficar cada um tem o seu ambiente de trabalho digamos assim para cada coisa que está sendo feita seja um bug uma feature tudo mais para o open source é a mesma coisa de um código legível é eu conseguir entender o que o seu projeto faz então eu vou botar lá um readme bem bonitinho falando meu projeto é isso ele resolve esse problema o meu projeto para você testar ele você roda esse comando para você instalar esse projeto você precisa ter sei lá essas dependências se você quer contribuir com o meu projeto siga esse espaço aí tem o contributing enfim sempre que você lançar uma release nova está marcando com tag você botar você tiver um fluxo de CI enfim etc qualquer coisa do tipo você adicionar lá as badzinhas mostrando que ele passou do build sei lá quantos downloads teve ele é um repositório que está começando já é um repositório de referência entendeu utilizar também a parte de issues para poder relatar bugs tudo mais você consegue você deixa lá para o cara pô achou um problema bota ali que eu vou te ajudar vou corrigir importante a gente também eu gosto muito eu fico eu fico fascinado quando eu vejo um código além de limpo eu vejo um repositório bem bonito que é prático qualquer pessoa consegue utilizar ele então cara o GitHub tem a parte de wiki dev sabe escrever markdown como ninguém ninguém sabe escrever markdown tão bem quanto dev dev é um bicho que só sabe escrever markdown é capaz daqui a pouco eu vou estar fazendo a apresentação em markdown vou escrever também em markdown vai gerar um ppt ali no final mas cara tem a wiki lá que tu vai escrever markdown tu vai deixar tudo documentado tudo que o cara precisa para usar o teu projeto enfim aqui tem deixa eu ver manter atualizado é importante tá e até mesmo no teu repositório você tem que manter o padrão então se eu estou escrevendo comites em português e inglês vou manter o idioma se eu estou usando um verbo sempre que tudo em minúsculo vou escrever tudo em minúsculo o negócio vai ficar bem bonito essa parte do final aqui basicamente eu estava tentando puxar também para o lado do open source eu gostaria muito que as pessoas contribuíssem mais que abrissem seus projetos e além de tudo isso que eu falei cara você tem que pegar o teu projeto agora que você fez que está bem codificado que está tudo bonitinho lá no GitHub compartilha o link dele em grupos da comunidade e tudo mais porque senão ninguém vai ter acesso também às vezes só um projeto solto é difícil de achar se alguém tiver alguma dúvida tem só dois minutinhos é um momento aí também vou estar por aqui pode me procurar depois para trocar uma ideia basicamente acho que é isso valeu galera estão aí meus contatos alguém quer fazer uma perguntinha valeu galera qualquer coisa só me procura aí tchau